Amor, mãe? Não, minha filha, não. É amora, ó. Mas tá docinha, ó. Olha que delícia, gente. Olha aqui por baixo. Olha isso, ó. Aqui no rancho. Mostra a mão, mãe. Olha aqui, ó. Mas tá muito bom. Amora ou amora, mãe? Amora! Olá, youtubers. Tudo bom? No vídeo de hoje, nós vamos fazer aí meio que duas receitinhas ao mesmo tempo. Nós vamos fazer a geleia de amora junto com o suco de amora, aproveitando os dois. Olha quanta amora, gente, que a gente pegou aqui lá na casa do Polaco. Beijo, Polaco. Beijo, Lu. Muito obrigada. As moras. Ah, agora saiu. Pra quem quiser pegar a receita completa, tem no nosso canal. Ah, é mais antigo. É o nosso tempo, já no nosso canal. É o que a gente vai aproveitar, porque eu peguei o liquidificador, que separa a polpa. Então, que tá com o filtro lá dentro. Então, quando eu coar, vai sobrar aquela polpa. E com a polpa, a gente vai fazer geleia. Com o líquido, a gente vai fazer o suco. Aqui, gente, tá até assim, ó. Eu coloquei um pouquinho só de água e coloquei um x já de amora. E aí eu bati, ela desceu. Agora eu tô separando de novo e enchendo aqui pra gente fazer, tá bom? Bom, pessoal, ó. A gente tá colocando as frutas aqui, porque aqui tem o filtro, né? Aí a gente coloca ele, depois bate rapidinho pra eu te mostrar. Bate. Aí, a gente vira aqui a partir do pentinho e põe o suco aqui. Aparecendo a saída. E a polpa que fica lá dentro, eu ainda vou bater lá mais um pouco. Aí a gente joga aqui dentro, ó. Aí fica essa polcinha agora pra fazer a geleia. Pra fazer a geleia, tá bom? E eu coloco sempre um pouco de água antes de bater, tá? Pra não estar muito ruim. Ó, mãe também tá aqui, ó, na lida. Enche depois, gente, a garrafa se quiser congelar um pouco, dar pros vizinhos. Então, gente, é o seguinte, olha. A Gabriela, né, bateu aí, como vocês já viram, ela já mostrou. E aí, olha, isso aqui tudo é suco, ó. A polpa tá separada. Aí, o que que acontece? Esse suco aqui eu vou congelar. Na hora de tomar, você pode misturar um pouquinho d'água, tá, gente? Pra se ficar muito forte. Ele tá muito grosso. É que a gente deixa grosso pra ficar mais fácil de a gente guardar. Aí, agora, esse aqui eu vou tampar e vou guardar. Depois a gente vai fazer o suco. E com a polpa eu vou fazer a geleia. Outra coisa que dá pra gente fazer é o licor. Dá pra eu fazer licor com isso aqui. Ao invés de bater com a água, eu bato com a cachaça. Entendeu? Aí, eu separo a polpa e pego só aquela calda grossa. E aí, eu vou deixar curtir e fazer o... Como chama os licor que eu sempre fiz? Que também tem um monte de receita aí no... Canal. No canal. Tá bom? Bom, pessoal. Então, tá aqui o suco. Peguei um pouco de suco pra gente já tomar hoje. Você pode tomar ele sem açúcar, mas vocês sabem que a gente curte açúcar. Então, eu vou colocar um pouquinho. E vou bater o suquinho pra gente. Para os diabéticos, não colocam açúcar. Só bate... Minha mãe quer aparecer. Vai, mãe, fala. Eu falei assim, que para os diabéticos, não coloca açúcar. Só o suco você já toma, né? E outra coisa. Quanto mais... A mãe tá com a cara suja de amora aqui, ó. A gente tava comendo amora lá na casa. Tá comendo amora. Então, assim... Tá pra fazer muita coisa, né? Eu já... Nini, banha aqui que eu vou mostrar como fazer geleia. Tô colocando um pouco d'água, gente. É? Ó, a geleia. É com a polpa que sobrou, que a Gabriela coou, tirou o suco. Sobrou a polpa. Agora a polpa que eu vou fazer a geleia. Eu coloquei aqui, né? Coloquei um copo de açúcar, porque eu não gosto muito doce. Deixa cozinhar. Entendeu? É isso. Então, eu já tenho o... O vídeo no canal. É o vídeo no canal de geleia. Tá? Hoje a gente tá colocando. E esse aqui, eu guardei, né? Também um vidro aqui. Isso aqui é suco, ó. Tá vendo? E amanhã, ou outro dia, qualquer, eu vou fazer a... O licor de geleia. O licor de geleia. Já tá ligado? De amora. A velha, ela me atrapalhou. Não funciona desse jeito. Licor de amora. Licor de amora. Atendendo a pedidos. É que faz muita sujeira. Olha o chão, como é que tá gelado. Dá uma olhada, dá uma olhada. E eu limpei essa casa hoje. Tem que ter um papelão aqui, porque senão... É isso. Eu pus um pouco d'água, gente. Porque tava muito forte ainda. Eu tinha posto pouca água no meio. É, então... Vamos ver se agora tá bom. Tá provado. Eu acho que eu que deveria degustar, né? Já sei bem. Porque ela não tá cheia. A mão cheia de tinta. Gostoso. Muito bom. É delícia, né? Amei. Gostei muito. E aí, gente? E esse é o suco de amora. Agora a gente vai ficar só com a geleia espirada. A geleia tá pronta. Ó. A geleia tá prontinha, amor. Ó. Vou dividir em duas vasilhas. Pra você usar uma vasilha, né? Depois usa a outra. Não colocar colher ou faca suja, né, mãe? Não, não. Quando você estiver usando... Já não azedou. Aí é só deixar esfriar, tá? Então, aqui, já está pronta. Eu deixei, né? Eu tenho a receita aí. Eu deixei ela cozinhando por uns 40 minutos. Por quê? Porque tem que ir secando aquela aguinha dela, né? Pra ela ficar mais assim, ó. Consistente. Como tá aqui, ó. Consistente. Tá bom? Então, está aí, né? E aí a Gabriela vai fazer o resto do vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado da receita dupla. Se gostaram, clique em... Gostei. Se inscrevam no nosso canal e deixem os seus... Comentários, né? Um beijo. Fiquem por Deus. Um beijo. 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 Um beijo.